Música Galera, eu e o Ati, a gente ficou num debate aqui porque a gente não conseguia colocar isso na cabeça A gente não conseguia entrar em um consenso aqui, porque na boa, cara, a gente viu essa treta que tá entrando em alta aí nas redes sociais Que os canais tão fazendo vídeos, né, que tão comentando sobre isso E honestamente, eu não acreditei, quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei Não é possível que a galera é tão imbecil pra tá debatendo sobre isso, não é possível que a galera é tão idiota pra tá falando uma coisa dessas Mas infelizmente tá acontecendo, depois que eu ouvi diversas perspectivas, depois que eu assisti a entrevista na íntegra Não houve outra opção Eu me senti na necessidade de vir aqui e fazer um vídeo com o White e a gente passar o que a gente pensa pra vocês Porque na boa, cara, o que tá acontecendo de drama, de mimimi e de frouxidão nesse caso dessa entrevista com o Mario TikToker Cara, é uma verdadeira vergonha, cara, é uma verdadeira vergonha alheia Galera, aqui eu vou falar com vocês de Holanda Central E agora é o White, a gente vai explicar pra vocês a história toda do Mario, o sedutor do TikTok Que foi humilhado, ele foi zaralhado, ele foi ridicularizado ao vivo pelo pânico na rádio, White Você acredita que o pânico na Jovem Pan humilhou o Mario em rádio nacional? Você acredita nisso, cara? Eu não acredito nisso É, então, tava em alta no Twitter, muita gente falando sobre isso Cara, a gente viu tudo isso, viu a entrevista completa e a gente debateu bastante sobre isso E, cara, a gente chegou em conclusões totalmente, tipo, diferentes do consenso, tá ligado? Do que a galera tá falando A gente gosta de dar opinião, a gente, às vezes, tem opiniões que as pessoas não concordam muito E, cara, esse aqui foi um caso... outro caso desses, né? Porque, tipo, a gente viu tudo e a gente pode chegar à conclusão de que, cara, tem muitos ensinamentos que a gente pode tirar dessa entrevista E muitas coisas que a gente já falou sobre o TikTok e sobre a internet em geral aqui no canal, tá ligado? E eu também acho, galera, que o Lion falou... A real, tipo, tá tendo um drama muito acima do normal Você pode dizer, tipo, que os caras não gostam do TikTok e tals Mas humilhação, na moral, acho que aí já foi demais Mas antes, galera, a gente tem um recado aqui muito legal pra você que pensa em investir o seu dinheiro Você já ouviu falar na Binomo? A Binomo, ela é uma plataforma de negociação online E nela você pode negociar preços de ativos e lucrar com isso E eu vou mostrar pra vocês como funciona o aplicativo da Binomo Você pode ver aqui logo de cara que ele tem duas contas Tem a conta real e a conta demo A conta real você tem que adicionar os fundos, obviamente E a conta demo você pode usar pra testar, pra treinar, etc E agora aqui a mágica acontece Você pode ver que no meio da tela tem um gráfico E esse gráfico, ele é o gráfico de um preço de um ativo que oscila constantemente E tudo que você precisa fazer é estudar esse gráfico e fazer uma previsão Se esse preço desse ativo vai subir ou vai descer No caso aqui, eu já tô observando há um tempo E eu acho que a tendência desse gráfico agora é dar uma subida Então o que eu vou fazer é basicamente vir aqui em investimento E eu vou colocar R$400 e vou dizer que ele vai subir Porque eu tô vendo que ele tá descendo bastante Eu acho que a tendência dele agora é dar uma subida E vou investir Agora o meu investimento ficou marcado ali, R$400 E agora é só esperar 30 segundos pra gente saber o resultado Pronto, conseguimos galera Tá vendo aqui, nossa previsão tava certa E dos R$400 que a gente investiu A gente recebeu 616 Que já entraram ali na nossa conta real Espero que vocês tenham gostado dessa dica galera E inclusive se você for agora no link da descrição E no comentário fixado Você pode usar o código promocional Fique em casa E esse código vai te dar R$1.000 Na sua conta demo da Binomo E inclusive todo o dinheiro que você colocar lá como fundos na Binomo Você vai ganhar 100% também de bônus Caso você use o nosso código Beleza? Então é isso galera Baixe o aplicativo da Binomo Na boa, mundo real Não houve humilhação porra nenhuma Isso daqui é só drama E é só clickbait A galera tá fazendo drama só pra navegar nos metadados Porque na boa Quando você vê o que realmente acontece aqui Você vai virar pra mim e perguntar Tá, mas cadê a humilhação? Cadê a treta? Olha, eu vou passar tudo pra vocês Vocês vão ficar sentindo da verdade por trás dessa porra toda Mas olha, antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Uma meio-dia e outra sede da noite Então clica no sininho pra não perder nada E veja bem galera O que aconteceu aqui Tipo, do nada A galera no Twitter A galera no YouTube Começou a postar threads Começou a postar tweets Começou a postar vídeos Falando que o Mario Tinha sido humilhado no pânico Até aí eu não sabia nem quem era O Mario não sabia nem o que o pânico tinha a ver com essa porra Basicamente, vocês se lembram do pânico na TV Pânico na rádio A galera do pânico Aquele programa humorístico lá Whatever A galera do pânico Tá com o programa na Jovem Pan E aí, nesse programa na Jovem Pan Eles tiveram uma entrevista com o Mario Jr Ele que é o sedutor do TikTok Então se você já ouviu falar do Mario Jr Ele é basicamente aquele cara que vai lá Faz um TikTok de alguns segundos Em que ele fica, tipo, fazendo cara De, tipo, hi Tudo bom Você é a Letícia Então eu não te vi na aula de geologia E bi, 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 bi Tipo, ele fica fazendo aquela carinha de, tipo Cringe, tá ligado? Ai, eu sou o nerdzinho fofo Sem graça Tá, tá, tá Cara, coisa besta de TikTok Tá ligado? Aquele conteúdo meta de TikTok A maioria faz esse tipo de vídeo Não é só ele, tá ligado? A maioria do conteúdo do TikTok É fazendo isso Ou fazendo uma dancinha E, cara, eu acho que a galera aqui do canal Já sabe o que a gente acha sobre o TikTok A gente não consome uma plataforma A gente não gosta A gente acha, tipo, sem graça Né? É basicamente isso A gente acha o TikTok uma merda Porque é uma plataforma merda, cara É uma plataforma rasa Os caras aparecem lá Faz dancinha por 10, 15 segundos Com uma música de fundo atrás Copyright E pronto Tá ligado? Não tem nada a agregar Não tem nada a falar Não tem nada a entreter É só os moleques dançando É só os moleques fazendo voiceover Tá ligado? Uma bela bosta E esse cara É um cara que fez um clipe Que deu uma visualização Tá ligado? Ele é o sedutor É, o TikTok tá em alta, né? Muita gente usando, né? É isso E aí, tipo, a galera compartilhou Ele ficou conhecido como sedutor Porque ele faz as carinhas de sedutor Ele faz a vozinha de sedutor Ele é o garoto fofinho Que seduz as garotas Ai, ele é tão maravilhoso Pipipi, pipipi Cara, aquela, sabe? Aquela frescurite absurda, né? Uma frescurite absurda Que tá dando certo Com essa geração Nutella do caralho Aí o que aconteceu, né? Foi que ele ficou famosinho A galera começou a replicar, né? Esse clipe que ele fez no TikTok E aí tinha até famoso fazendo isso Henderson Nunes, né? Celso Portioli, whatever E aí o Pânico resolveu convidar ele Pra uma entrevista, né? E aí nessa entrevista Que tem apenas 14 minutos Eu convido você Você que tá assistindo esse vídeo Pelo amor de Deus Depois, vai no link na descrição E veja esse vídeo na íntegra Depois que você vê esse vídeo na íntegra Eu te pergunto Teve humilhação? Porque eu não vi Porra nenhuma De humilhação O que aconteceu Foi que a galera Começou a compartilhar no YouTube Fazendo vídeo de opinião Treads, coisas no Twitter Falando que ele tinha sido humilhado Pela galera do Pânico Eu achei que a galera do Pânico Tinha tipo xingado a família dele Tá ligando? Sim Eu pensei que ele tinha falado Não, mas TikTok não é trabalho Ah, você não ganha dinheiro Ah, você é ridículo Você nem não é trampo de verdade Mas tipo, cara O que aconteceu Foi que nessa entrevista Eles basicamente foram lá Perguntaram pra ele Tipo, o que ele fazia Como que ele fazia as coisas Se tava adotando bom Se ele ganhava dinheiro Se ele estudava Se ele trabalhava E foi só Tá ligado? Foi só isso que aconteceu E é claro É os caras do Pânico Então os caras do Pânico Vão o que? Vão zoar Mas tipo, em momento algum Eles ridicularizaram o cara Ou humilharam o cara Tá ligado? Inclusive eles ficaram se zoando Tipo Quando mostraram o clipe dele De sedutor Tipo, o Emílio começou A tentar fazer cara de sedutor E começaram a se zoar Tá ligado? Então tipo, é o Pânico É o Pânico E como eu falei Pega o link na descrição E depois vai ver essa porra Você não vai encontrar nada Você não vai encontrar nada Tá ligado? Que o cara Ele foi ridicularizado E humilhado Tá ligado? Assim, os pontos chaves Que a galera tá pegando É como esse que o White falou Né? Tem um momento que o Emílio Zurita Que é o apresentador do Pânico Foi lá E perguntou Como é que é? Faz essa cara aí pra gente ver E ele fez a cara lá Cringe Ele tentou fazer a cara lá De sedutor Tá ligado? Coisa mais cringe Mais ridícula Afrouxada Da história da Terra Né? E o Emílio Zurita Tipo, começou a zoar Cara, eu não posso fazer uma coisa Nunca posso fazer uma coisa dessas Porque senão eu fico parecendo Uma bicha velha E ele começou a fazer Tipo, olha o clipe dele zoando Vamos conhecer um pouquinho De você aí Já sabemos a sua carinha Então, eu trabalho Eu fico muito viado Eu fico um viado velho Viado velho Bichona tarada Pedindo um drink Esperando o Martini Bianco No bar Parece que tá entrando Martini Bianco Nossa, parece que tá Que mas em tônica Você quer um claricô? Claricô Garçom Claricô Para dois Aí você chega Garçom Mestre Pro metro Garçom É bonito É bonito Gostei, gostei Garçom Eu preciso O que você quer, Edilho? O que quer você de mim, Edilho? Caralho Garçom Tem uma mesinha escondida É muito viado, né? É feio É só isso, tá ligado? É só o Emílio zoando Que se ele fizesse uma coisa dessas Ele estaria tipo Bicha velha no bar, tá ligado? Aí eu quero umzinho Uma mesa para dois Tá, então Ele não pode se auto-zoar agora, tá ligado? Tipo Tipo, a galera tá se dolorendo Porque tá considerando Como se isso fosse Uma indireta Pro trampo Do Mario Mas cara É só um clipe Cara É só um clipe, tá ligado? Eles depois começaram A zoar o Celso Portioli Porque o Celso Portioli Também fez isso E falaram Porra, que papelão, hein Celso? Que papelão Se fazendo uma coisa dessas Tipo, a gente já acha Cringe uma pessoa Tipo, jovem fazendo Porque a gente, né? Acha a plataforma cringe Os vídeos cringe Mas quando você pega Um famoso Mais velho fazendo É pior ainda, tá ligado? É pior ainda, tá ligado? Fica mais engraçado ainda Porque é boomer Tá ligado? É boomer É tipo um tiozão Tentando fazer a mesma coisa Que o moleque do TikTok Tá fazendo O moleque do TikTok Já é tipo, ridículo Já é cringe Mas o tiozão Fazendo isso É triplamente cringe Então os caras Ficaram zoando Tipo isso O Emílio fazendo isso E o Celso Portioli Fazendo isso Falando que era papelão Tá ligado? Mas em momento algum Eles viraram e falaram Nossa, você tá fazendo Vídeo papelão Você faz vídeo ridículo Mario Nossa, o seu conteúdo É ridículo Eles não falaram isso Nem direcionaram pra ele Tá ligado? Exato Então assim Falar que ele foi criticado Aí já tá mentindo Tá ligado? E aí depois disso A galera também criticou O fato de que O Emílio Zurita A galera do Pânico Começou a questionar ele Quanto que ele ganhava Com o TikTok Porque eles perguntaram Tá, mas isso que você faz Dá dinheiro? Você ganha bem? Quanto que você ganha? E aí tipo O moleque não queria falar O quanto que ele ganhava E aí eles começaram a pressionar Mas porra, como é que é? Quantos carros populares Você consegue comprar? Você vive bem Como é que é? Tipo, e o cara O moleque não queria falar Tá ligado? Mas tipo Você vê o clipe? É só isso Eles só perguntaram Não foi nada demais Mas como que a galera Foi nas redes sociais? Como que a galera Foi nos vídeos de opinião? Não Forçaram o Mario Deixaram ele desconfortável Tentaram forçar ele A falar uma coisa Que só ele poderia saber Sendo que tipo Cara Ele só É uma entrevista Porra Você tá ali pra o que? Pra ser questionado E responder Ele só tá tão curioso Em saber quanto que você ganha Cara, a única coisa Se você não quer falar Beleza, não fale Mas tipo Ele não foi pressionado E ficou desconfortável Pra caralho Porra Você queria se fosse Numa entrevista E não falasse porra nenhuma Que não te questionasse Nada, caralho A única coisa assim Que eu posso dizer Que tipo A gente pode criticar aí Mas é uma questão de gosto É você questionar A qualidade da entrevista Se você quiser dizer Ah não Mas eu não gostei Da entrevista do Pânico Porque eu acho Que as perguntas deles São ruins Ah, mas eles fizeram Só perguntas rasas Ah, mas eles não perguntaram Sobre tal coisa Que eu queria saber Mano, aí é outros 500 Mas a questão aqui é Cadê a humilhação? Eu queria saber Cadê a humilhação? Porque a humilhação Pra mim É o cara chegar lá Esculachar o trabalho Do outro lá Sem motivo algum Tá ligado? Tipo, eles não fizeram Esse lugar nenhum Nenhuma frase Momento algum Inclusive Acho que o que mais Estão compartilhando O que mais estão falando É no final Em que no final Eles perguntam Tá, e você estuda Aí o moleque fala que não Que o Mário fala que não Não estudo Eu fiz um semestre Se não me engano De jornalismo Mas saiu Aí o Emílio perguntou Tá, você trabalha Ou você faz só TikTok Ele falou Não, eu não trabalho Aí o Emílio falou Tá, então você não faz Pissaroca nenhuma Da vida Aí eles falaram Não, ele é TikToker E tals Tá Aí Depois disso Lá no final Alguns minutos depois Um dos integrantes Do Pânico Foi lá E falou Cara Cara Eu daria uma dica Pro Mário Que é Estude Tá ligado Estude Vai estudar E aí Olha a frase Que o cara soltou Eu acho Que é legal Eu acho Que ele tem que continuar No TikTok Mas estude Porque essas coisas São momentâneas Parece coisa que meu pai Fala Tá ligado Meu pai falou isso pra mim Aqui em casa Filho Você está fazendo vídeos Pro YouTube Legal Mas assim Não deixa de estudar Porque se um dia Der ruim na plataforma Do YouTube Se você Essa coisa momentânea Aí de internet Você tem um diploma Meu pai fala isso Cara Coisa mais normal Tá ligado Tipo O cara só literalmente Por ele falou Então Mário Você não está fazendo Nada da vida Você não está trabalhando Você está fazendo TikTok Estude É só isso que o cara falou Estude E eu juro por Deus Você vai em canais de opinião Você vai no Twitter Você vai na puta que pariu Todo mundo falando Que ele foi ridicularizado Porque mandaram ele estudar Não vai estudar Porque isso é momentâneo Como se tipo Porra Acabaram com a reputação do Mário Porra Falaram que ele não tem futuro Porra Falaram pra ele voltar a estudar Porque ele não vai fazer nada da vida Como se Mano Aonde que os caras falaram Alguma coisa demais Inclusive Inclusive os caras elogiaram o cara Em vários momentos da entrevista Tá ligado Tipo Falando que tipo Ah Ele fica legal Com essa cara Porque ele é jovem Não Eu acho que você deveria Continuar no TikTok Tá ligado Falando um monte de coisa legal Tipo Só porque os caras se zoaram Só porque o cara Deu uma dica pra ele De estudar também E não se manter Sempre confiante Que isso é uma coisa eterna Os caras humilharam Mano Mano Pensem nisso Pensem nisso Cara Cara Eu te pergunto Onde que tá a mentira Nessa frase Estude Cara Ele falou real Ó Mas estude Porque essas coisas São momentâneas Cara E ele não disse o que também Tipo Você pode estudar alguma coisa Relacionado com audiovisual Você gosta de fazer vídeos No TikTok Então Sei lá Estuda nessa área Aprende outra coisa Ele só falou estude Ele só falou estude Porque essas coisas São momentâneas Isso é o mesmo Tipo Nada tá garantindo Que amanhã Ele vai continuar em alta No TikTok Ganhando grana pra caralho Nada garante Que a central Vai continuar Tá ligado Tendo sucesso E a gente vai continuar Se montando aqui no YouTube Nada garante Porque as coisas São momentâneas mesmo E é o que você falou White Os nossos pais Falam isso pra gente Estude Porque uma coisa É você trampar com o YouTube Mas amanhã A plataforma pode morrer Galera Se amanhã O CEO do Google Embucetar Ele vir e fala Matei o YouTube Não quero mais YouTube Na minha plataforma Vou desativar o YouTube E a gente morre cara A gente perde tudo Que a gente teve E aí O que a gente vai fazer Se você não terminar A sua faculdade Você vai fazer o que Da sua vida Tá ligado Então assim Essa dica Que o cara do Pânico Falou É uma puta de uma dica Não foi nada Sabe assim Pra difamar O trampo do cara Não foi nada Que denegriu a imagem dele Só foi uma coisa Tipo Estude Porque essas coisas De internet São momentâneas E são mesmo Cara Porra Então assim A galera tá fazendo Um drama Tá uma sensibilidade Um mimimi Que eu não sei Da onde Que eles estão tirando Cara E mesmo que E mesmo que As pessoas critiquem A plataforma O conteúdo do Mario Por exemplo O Lion Nesse vídeo aqui mesmo O Lion tá esculachando Por exemplo O conteúdo do Mario Mas é o conteúdo do Mario Que é uma bela bosta O conteúdo Ninguém tá falando Ninguém tá falando aqui Que o Mario A pessoa Mario É um bosta Ninguém tá humilhando O Mario aqui A gente tá dizendo O conteúdo do Mario A gente não curte E ponto final A gente acha Queen de vergonhoso A gente não faria A gente não assiste E ponto É isso cara As pessoas levam Tudo tipo No extremo Meu Deus Você não gosta Desse conteúdo Meu Deus Ele está sendo humilhado Não cara Cada um tem sua opinião E ponto final O Mario Pra mim Continue fazendo seus TikToks Tá ganhando dinheiro Mano Eu quero que ele ganhe o triplo Eu quero que ele Faça mais sucesso ainda Mas eu Não vou consumir Seu conteúdo Ponto Cara Na boa Eu não sei o que tá acontecendo aqui Pra mim Acho que foi um influenciador Que passou essa perspectiva E a galera foi atrás Porque Se você pega pra assistir a entrevista Você vê que não teve nada de errado Eu também acho que foi Tipo um ou dois Grandes que postaram Defendendo E aí todo mundo defende Porque né Tem que repetir Porque senão vai tomar hate Inclusive eu acho que a gente vai tomar muito hate Nesse vídeo E caguei também Se você não gostou Foda-se Tá ligado É minha opinião Tô vindo aqui da minha opinião Se você não gostou Whatever Pelo menos Pelo menos a gente Vai passar aqui sempre Um ponto de vista Não sempre diferente Porque Geralmente né A gente concorda com outras coisas também Que a galera fala Mas nesse caso aqui Não tem como concordar Não tem como É um ponto de vista real Não é Maria vai com as outras A gente não é Maria vai com as outras A gente tá falando real E a real é isso Não teve nada de mais Você vê entrevista hoje Se você vê ela inteira Você não encontra nada O máximo que você pode dizer Ah Os caras estão zoando A plataforma TikTok Não sei o que Tá mas e daí Eu também zoou Eu zoou todo dia o TikTok aqui A gente disse Que se você assistir TikTok Você pega algum tipo de doença E aí A gente faz isso também Mano Vamos parar gente Vocês tão com muito draminha Apenas vão atrás do contexto Vão ver a porra da entrevista Tá ligado E parem de ser Maria Vai com as outras Para de ver tipo A opinião do outro E automaticamente Formar a sua Vai ver a opinião Vai ver a fonte Pelo amor de Deus Vai ver as fontes A gente sempre deixa a fonte Na descrição do vídeo Vai ver essa porra Forma a sua própria opinião Pelo amor de Deus É um drama Que tiraram coisas de contexto Pra passar como se ele estivesse Totalmente desconfortável E sendo humilhado Não foi humilhado Porra nenhuma É um puta de um drama Na parte que eles tão falando Do estudar Que inclusive Tem um cara que tá no pânico Começa a falar Não Preconceituoso Você é preconceituoso Tá ligado Dá pra ver a cara do Mario Que ele tá tipo assim Meu Deus Eu tô no meio de uma briga Essa é a cara dele Tipo Meu Deus Os caras tão tretando ao vivo Aqui E eu tô aqui tipo Esperando pra alguma pergunta Mano Como eu disse Se você quiser falar Que o pânico Faz entrevista ruim pra caramba Não vou discordar com você Que eu não vejo pânico Tá ligado Mas meu amigo Humilhação não Humilhação não O moleque O moleque não foi humilhado Não rolou nada demais Ele tava rindo Tá ligado Junto com os caras E digo mais Mas pra finalizar Eu vou até defender A questão da entrevista do pânico Porque muita gente virou e falou Ai, essa entrevista do pânico Foi uma merda Ai, não deixaram o Mario falar Ai, não fizeram perguntas pertinentes E eu digo o contrário Eu acho que a culpa não é do pânico Ou da entrevista Que o pânico conduziu A culpa é do Mario A culpa é dos tiktokers Sabe por quê? O que o cara do tiktok tem que falar da vida? Tá ligado? O que ele tem a agregar ao mundo? Eu pergunto pra você Se você cria um canal no youtube Hoje Que você faz, sei lá Análises de comportamentais Sei lá Vídeos de curiosidades nostálgicas Sei lá Um vídeo Sei lá, mano Vídeos sobre opinião Todos esses conteúdos que você fez São diferentes Únicos E criativos Você pode falar O que você quiser Você pode fazer coisas que você quiser Tem uma opção Tem criatividade ali envolvida Mas o que o cara do tiktok tem pra falar? Tá ligado? O que o cara do tiktok faz? Ah, eu faço um videozinho curtinho de 15 segundos E a galera compartilha Ah, eu faço voiceovers Ah, eu fico dançando e cantando Tipo Eu acho que eles fizeram as perguntas certas Tá ligado? Tipo Quanto você ganha? Como funciona a plataforma? Qual que foi o vídeo que você virou viral? Tipo Os famosos compartilharam? Tipo Não tem mais o que perguntar Tá ligado? A real que não tem o que perguntar Cara Ó Eu vou Assistam esse vídeo que tá na descrição É um vídeo do Porta dos Fundos Chamado Influenciadora É um vídeo de 3 minutos Esse vídeo é muito bom Cara Esse vídeo do Porta dos Fundos Resume basicamente Tudo o que aconteceu aqui Sabe por quê? Porque cara A influenciadora chega na entrevista Né? E a entrevistadora pergunta Tá, o que você faz da vida? Ah, eu posto fotos e vídeos no meu Instagram Tá, legal E o que acontece depois disso? Nada Eu só posto e a galera me segue Tá, e por que a galera te segue? Ah, a galera me segue Pra descobrir por que que os outros Estão me seguindo Ah, e você ganha dinheiro com isso? Ganho Como? Ah, eles me mandam coisas E eu gravo E eu com as coisas Só isso Só Então você ganha dinheiro E recebe coisas Pra gravar essas coisas E ganhar mais dinheiro Sim E você estuda? Não Você trabalha? Não Eu nem sei o que eu quero fazer da minha vida Cara O vídeo do Porta dos Fundos É exatamente essa entrevista É por isso que influencial Influencer Digital Influencer é meme É por isso É por isso Porque não tem nada a agregar, tá ligado? O cara do Instagram O cara do TikTok E até cara do YouTube aqui O que que o cara vai agregar? O cara não estuda O cara não trabalha O cara não faz absolutamente nada de único O trampo dele não tem nada de criativo De único De legal Porra, você vai perguntar o que pro cara? Tá ligado? Tipo, é só isso? Você só faz videozinho no TikTok E nada demais Você só fica dançando Só fica, tipo, fazendo voiceover É, é só isso Acabou, cara Você não tem o que fazer numa entrevista Desse nível, tá ligado? Por isso que eu não consigo nem culpar o pânico Porque a culpa não é do pânico A culpa não é da entrevista A culpa é da pessoa que não tem o que falar, cara Ele é um moleque de 20 anos Que não faz nada da vida Você vai perguntar o que pro moleque? O moleque não faz nada Não tem nada a agregar pra ninguém Por isso que eu, tipo, não consigo compreender A galera, tipo, louca Defendendo Ah, mas o Mario tem que ser defendido O Mario é um patrimônio da internet O moleque não faz nada demais, cara Tá ligado? E ele nem foi humilhado Então, assim, eu não vou conseguir compreender essa galera Não consigo compreender esse drama E pra mim é só a Maria vai com as outras Na boa Pesquisem, né Depois pesquisem essa entrevista Assistem essa entrevista E formem a sua própria opinião E parem de que a Maria vai com as outras Porque, na boa Vocês estão sendo manipulados aqui Por um drama queen absurdo Que tá rolando nessa situação Que não faz o menor sentido Então, na boa Depois de vocês verem todas essas perspectivas Eu pergunto pra vocês O que vocês me dizem nesse caso Que tá rolando aí nas redes sociais Que ele foi humilhado pelo pânico Você acha mesmo que ele foi humilhado? Aonde que ele foi humilhado? Me manda, por favor Que eu quero saber também Porque eu não vi até agora Essa humilhação que ele recebeu Não esquece também de se inscrever Aqui na central Pra não perder nenhuma novidade Beleza? Quem falou que vocês foram lá em White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu Obrigado 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 Obrigado